Na manhã desta segunda-feira, o grave acidente foi registrado no cruzamento da avenida Capitão Olinto Mancini, aqui em Três Lagoas. O carro teria cruzado a pista e acabou atingindo uma motociclista. A mulher sofreu um corte profundo na testa, foi levada pela equipe do SAMU para o pronto-socorro. Já o motorista desse carro aí não ficou ferido. As imagens foram feitas pelos nossos internautas. Eu quero agradecer imensamente. Gente, obrigado pela participação de vocês. Se você viu algo estranho aí na sua rua, se você está passando, flagrou um acidente, filma e manda para a gente aqui no Pulseira. Pode mandar para o nosso WhatsApp, você pode participar com a gente. Você é o repórter aqui na TVC. Você pode mandar aí a sua foto. Inclusive, esse vídeo que nós recebemos agora foi feito por um internauta. Eu quero agradecer imensamente você ter participado desse vídeo aí que você vai vendo. Foi feito por um internauta que estava passando o local na hora e que registrou esse acidente. E a gente vem falando sempre sobre esses acidentes que estão acontecendo aqui em Três Lagoas. Aumentou o número de acidentes porque aumentou a imprudência do motorista também quando está de frente aí do seu veículo. A gente fala, 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 mas parece que quanto mais nós falamos aqui, mais os acidentes continuam a acontecer. Não adianta nós elencarmos aqui e falar, ó, toma cuidado, se você não se conscientizar disso. Tem que utilizar o cinto de segurança sim, tem que respeitar os limites de velocidade dentro e fora da cidade. Isso é importante para que nós possamos diminuir os números de acidentes que estão acontecendo aqui em Três Lagoas. E não é de hoje que nós estamos falando sobre isso. Vira e mexe em todo programa que a gente faz aqui, tem um acidente registrado, tem um acidente de trânsito com vítima. Complicado. Até quando nós vamos precisar ficar aqui orientando você? Isso é uma coisa que você, motorista, você deve ter. A prudência no volante você deve ter. Não sou eu que tenho que ficar falando aqui, olha, respeite os limites de velocidade. Respeite isso, respeite aquilo. O motorista tem que ser prudente, ele tem que cuidar do trânsito, tem que cuidar do seu veículo e, na pior das hipóteses, também cuidar do veículo da outra pessoa. Porque você nunca sabe quando o cara vai cruzar a preferencial, você nunca sabe quando o cara vai bater no seu veículo. Então você tem que ficar ligado. E o trânsito aqui de Três Lagoas, eu volto a falar, quem vem de fora aqui e vem para Três Lagoas sofre um pouco. O trânsito é complicado, né? Então vão ficar ligados, vão tomar cuidado para que esses números, esses índices de acidentes possam diminuir aqui na nossa cidade, aqui na nossa região.